Música Boa tarde, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. O perigo das construções irregulares em Belém. Poluição sonora pode causar perda auditiva. Combate à exploração sexual de crianças e adolescentes é tema de debate em alta mira. Mangueiras são consideradas patrimônio histórico de Belém. Conheça o bairro da Cremação. Hoje é quinta-feira, 25 de fevereiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de uma prática que vem trazendo prejuízos a moradores e proprietários de imóveis. As construções irregulares. Nos últimos dias, mostramos aqui no Nazaré Notícias dois casos de construções com problemas na sua estrutura. Na semana passada, por exemplo, uma casa no bairro do Marco apresentou inclinação e corre o risco de desabar. Como ela, muitas construções são feitas de forma irregular. No ano passado, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia realizou 6.918 fiscalizações. 2.341 resultaram em autuações. Em 2015, nós executamos 6.918 ações fiscais em todo o estado do Pará. Dessas 6.918 ações fiscais, 2.341 resultaram em autos de infração. Autos de infração é quando é verificado no ato da fiscalização uma irregularidade. Então, é aproximadamente 40%, 35% das fiscalizações do CREA resultam em autos de infração. Isso denota um índice um pouco elevado de irregularidades nas construções no nosso estado. Entre as principais irregularidades observadas está a falta de um profissional habilitado para a construção. A principal irregularidade, a que nós consideramos a mais grave, é o exercício legal da profissão. Ou seja, você não contratar um profissional para fazer a obra. É muito comum, principalmente pessoas em áreas residenciais, imóveis residenciais, contrata o pedreiro, contrata o mestre de obra e começa a fazer algumas obras que são totalmente fora da qualificação técnica dessas pessoas. Na semana passada, uma casa no bairro do Marco apresentou inclinação e corre o risco de desabamento de acordo com a defesa civil. Daí, a importância de planejar a obra através da visão de um profissional. O que eu gostaria era de reforçar, principalmente visto as últimas ocorrências que estão na mídia, a necessidade e a importância da qualificação das pessoas que executam as obras. Inclusive, quando você tem um defeito construtivo, se você contratou uma empresa ou uma pessoa que está habilitada ou está qualificada, legalmente você tem a quem recorrer. Você sabe a quem você vai cobrar a responsabilidade da solução daquele problema. Se você não tem ou não contratou um profissional habilitado e aquela obra não está regularizada perante o CREA, é muito mais difícil, às vezes até impossível, você responsabilizar a quem o resultado de um dano material ou de um dano humano que saia ou corra. E vamos falar agora de protestos. Um grupo de caminhoneiros fechou a estrada que dá acesso ao município de Novo Progresso, no Oeste Paraense, no início da manhã desta quarta-feira. Eles estão parados há oito dias na rodovia BR-163 devido a outro protesto realizado por índios Caiapó. Os indígenas pedem benfeitorias nas aldeias da região e a conclusão da nova Casa de Saúde Indígena. O grupo diz que só deixará o local quando conseguir negociar com um representante da FUNAI. E na semana passada, um grupo de indígenas chegou a discutir com motoristas que tentaram furar o bloqueio. E segundo a Fundação Nacional do Índio, os indígenas enviaram uma carta propondo uma reunião para hoje em Santarém com representantes dos Ministérios Públicos Estadual e Federal, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Comitê Gestor da Celpa, lideranças Munduruku e Exército. Mas em nota enviada à imprensa, a FUNAI informou que há limitações financeiras que impedem que o pleito das lideranças indígenas seja atendido de imediato e reiterou a proposta de uma reunião em Brasília para o dia 21 de março. E ainda falando de protestos, o Sindicato dos Médicos já sinalizou a possibilidade de uma greve em março. A categoria pede melhoria nos salários e condições de trabalho. Caroline Guimarães tem mais informações. A categoria resolveu fazer uma paralisação em todo o dia de hoje porque não houve um acordo sobre as possíveis soluções e planos para resolver os problemas estruturais que afetam o atendimento. E de acordo com o sindicato, se não acontecer nenhum tipo de acordo nos próximos dias, acontecerá uma paralisação por tempo indeterminado a partir do dia 3 de março. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. E você pode ajudar na produção do Nazaré Notícias. É só enviar sugestões de entrevistas e reportagens para o nosso WhatsApp 9802-3444. E você pode fazer a parte da produção do Nazaré Notícias. O WhatsApp é o 9802-3444. Para quem vive ou trabalha em áreas com ruídos, é bom ter cuidado. O excesso de barulho pode trazer sérios riscos à saúde. A poluição sonora pode causar perda auditiva e zumbido. A brincadeira carnavalesca pode gerar alguns problemas se não acontecer de forma correta. Um deles é a poluição sonora, que pode causar danos na audição, pelos ruídos derivados da caixa de som e trios elétricos. Por isso, a Prefeitura de Belém, em conjunto com o Governo do Estado do Pará, realiza ações durante o carnaval. Essas operações ocorrem em conjunto. Tanto a segurança pública quanto os órgãos de fiscalização da Prefeitura e Governo do Estado têm realizado. E essa fiscalização ocorre em dois momentos. Ela ocorre no momento prévio, onde ocorrem reuniões, inclusive, entre as instituições e os interessados, as organizações dos blocos de carnaval, associação de moradores dos bairros onde tradicionalmente ocorre o carnaval. E, então, é feito o percurso, a definição das datas, os horários de cada um dos blocos para que a gente possa dar segurança e fazer o acompanhamento. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a finalidade das ações é garantir a segurança dos foliões. Porque entende-se que a poluição sonora, muitas vezes, ela acaba atraindo outro tipo de atividades, né? Então, ligados à ilicitude, violência, agressões. Então, o controle do que de fato será dentro do carnaval é importante que seja definido. Então, nós fazemos o controle no local e também no entorno, de carros automobilísticos, para que evite essas aglomerações. Então, o objetivo é ter um carnaval tranquilo, um carnaval com segurança e que quem goste do carnaval possa se divertir e quem não goste, de fato, possa ter tranquilidade, também possa estar em sua residência sem ser incomodado por esse barulho. A população está permitida a realizar festas na capital paraense. Porém, deve seguir os decibéis estabelecidos na Lei Municipal nº 7.990, de 2000. Nós temos, por legislação, 70 decibéis de dia e 60 decibéis à noite. Então, muitas vezes, você não sabe quantos decibéis, é você saber o som que não vai incomodar o vizinho, que não vai incomodar as pessoas que estão fora do seu estabelecimento ou fora do local onde está ocorrendo esse evento. Então, é importante que você solicite uma licença de emissão de fonte sonora à Secretaria de Meio Ambiente para que você possa realizar o seu evento dentro do previsto. De acordo com a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, o ouvido humano pode aguentar até 90 decibéis. Quem se sentir prejudicado pela poluição sonora pode denunciar. Como as ações são realizadas em parceria da Prefeitura Municipal de Belém com o Governo do Estado, hoje você pode fazer através do telefone do CIOP, você liga direto para fazer a denúncia ou você pode fazer uma denúncia diretamente na Secretaria de Meio Ambiente para que a gente possa enviar uma equipe até o local de fiscalização e fazer a verificação se está ocorrendo um barulho excessivo, se os ruídos estão incomodando de fato fora do local onde está ocorrendo a festa. E agora nós vamos falar sobre trânsito. Para quem trabalha ou circula pelo trecho da Avenida Bernardo Saião entre Alameda Belém e a passagem João de Deus deve ter cuidado redobrado. O perímetro está interditado para a circulação de veículos. A macrodrenagem da Estrada Nova se iniciou em 2010 e desde então está em andamento com quatro contratos de serviços. No início desta semana, os operários interditaram a via ao trânsito com a instalação de uma estrutura de concreto. De acordo com o Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova ao Promabem, a previsão para a entrega do trecho liberado para o trânsito é de 90 dias, mas alterações no prazo são possíveis devido às chuvas. Os trabalhos envolvem ações abaixo da superfície onde há espessa camada de argila facilmente alterada pelas águas nesse período. Os carros que trafegavam até o cruzamento da José Bonifácio devem entrar pela passagem João de Deus e seguir por outras vielas no Guamá até retomar a Bernardo Saião à altura da José Bonifácio. Na tarde de ontem, a Infraero simulou um acidente aéreo na Baía do Guajará. O treinamento foi usado para coordenar ações em casos de queda de avião na Orla de Belém. O exercício simulado de emergência de aeródromos envolveu militares do Comando Naval, do Comando Geral do Corpo de Bombeiros e do destacamento de controle do espaço aéreo de Belém, além de funcionários da Infraero. Foi simulada a queda de uma aeronave do tipo B737-800 com 30 pessoas. Uma balsa da Marinha simulou a aeronave. As vítimas foram interpretadas pelos bombeiros. O objetivo foi avaliar os recursos disponíveis no caso de um acidente com um avião caindo no rio. Segundo a Infraero, 97% das operações no Aeroporto Internacional de Belém são feitas na pista principal, que tem a aproximação final localizada na Baía do Guajará e passa justamente pelo ponto onde foi realizado o exercício. E você acompanha ainda nesta edição. O combate à exploração sexual de crianças e adolescentes é tema de debate em Altamira. Mangueiras são consideradas patrimônio histórico de Belém e conheça o bairro da Cremação. Voltamos com o Nazaré Notícias falando do combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. O auditório da UFPA em Altamira foi palco para dois eventos importantes. O lançamento da campanha de combate à exploração sexual nos rios e a apresentação do resultado de uma pesquisa com operários de Belo Monte sobre a percepção quanto à exploração sexual e à prostituição. O encontro foi dividido em dois momentos. O lançamento da campanha O Rio é a Nossa Rua, não o caminho para exploração sexual e a apresentação do relatório Trabalhadores e Trabalhadoras de Belo Monte, Percepções sobre Exploração Sexual e Prostituição. Assis Oliveira coordenou a pesquisa com os trabalhadores da obra de Belo Monte que tratou sobre a visão dos operários quanto à exploração sexual e prostituição. De acordo com ele, o número de casos de prostituição e exploração sexual em Altamira aumentou desde a instalação da usina hidrelétrica de Belo Monte. O tema foi a gente revelar para a sociedade, digamos assim, os dados que a gente já acolheu da pesquisa que foi desenvolvida com os trabalhadores de Belo Monte internamente lá nos canteiros de obra. Fizemos uma pesquisa para poder saber como é que eles percebem essa dinâmica de exploração sexual e de prostituição aqui na região de influência direta da obra de Belo Monte entre Altamira e Vitória do Xingu. Foi muito interessante perceber, por exemplo, que 65% de cada 10 pessoas, 6,5 pessoas que responderam o nosso questionário disseram que tem conhecimento de locais de exploração sexual, de prostituição ou que tem envolvimento com esses locais muitas vezes também. Há uma presença muito grande de drogas dentro desses locais, de drogas ilícitas e ilícitas e um cenário muito grande de intensificação aqui em Altamira, onde é mais localizado é em Altamira, na nossa cidade de Altamira. O relatório que aponta locais de prostituição, exploração sexual e venda de drogas foi entregue às autoridades competentes para investigação. Nós fechamos com 1.483 trabalhadores. Isso representava na época 5% do quantitativo de 29 mil pessoas que tinha na época. Hoje está em 10.200 pessoas, houve uma redução muito grande, mas isso demonstra que houve uma participação muito massiva dos trabalhadores. Eles nos indicaram, sim, locais, indicaram nomes de locais, indicaram localização, endereço desses locais. Esses dados a gente preferiu não colocar nessa pesquisa que foi apresentada no relatório, porque existe uma segunda fase dessa pesquisa, que era uma parte já de investigação policial e que esses dados mais detalhados foram repassados para a polícia, tanto a rodoviária federal quanto a polícia civil, para que pudessem dar andamento na investigação e aí sim gerar provas que pudessem depois produzir uma incriminação, uma repressão mais efetiva desses locais. E aproveitando o resultado do relatório, houve também o lançamento da campanha O Rio é Nossa Rua, Não Caminho para a Exploração Sexual, que contou com a presença de representantes do movimento republicano de Emmaus. A campanha faz parte do projeto SUSO II, que abrange toda a América Latina. Essa campanha busca principalmente a questão da denúncia através do Disque 100, que a criança e o adolescente podem ter acesso a essa denúncia através das peças da campanha que a gente fez, que são voltadas para a criança, para o público criança e adolescente. As peças da campanha são voltadas para esse público, tanto dos ribeirinhos quanto da escola, e são peças que são a mochila, um copo, um espelhinho, que são voltadas para o público adolescente e que o principal objetivo é realmente destacar o Disque 100, o Disque de Denúncia. De acordo com o Conselho Tutelar em Altamira, que é a porta de entrada para as denúncias de prostituição e de exploração sexual, é necessário que a população também seja fiscal e denuncie. Pai, mãe, fiquem atentos, olhos abertos, ouvidos atentos, para que vocês vejam qualquer mudança de comportamento, para que vocês possam perceber como é isso, procurar um órgão de proteção, um conselho tutelar, procurar rede de atendimento do município. E aquela pessoa que souber de qualquer situação, não fique para si. Se você não quer se identificar, ligue no Disque 100, sua identidade é preservada, ou você pode ir ao Conselho Tutelar pessoalmente, nós preservamos também a sua identidade, e com isso você vai denunciar, vai fazer com que realmente os órgãos de proteção tenham conhecimento e com isso tomem providências. Então, Disque 100, denuncie, nosso telefone do Conselho Tutelar é 991-35-7564, faça o seu papel, porque proteger é um direito que eles têm, mas é um dever de todos nós. Para quem está pensando na declaração do Imposto de Renda, a Secretaria da Receita Federal liberou o download do Programa do Imposto de Renda à Pessoa Física 2016, ano base 2015, em sua página na internet. O programa é apenas para uso em computadores. O aplicativo para tablets e smartphones estará disponível somente a partir do dia 1º de março. Deve declarar o Imposto de Renda neste ano o contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.123,91 em 2015. E de acordo com a Receita Federal, também estão obrigados os contribuintes que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40 mil no ano passado e entre outros. Voltamos a falar sobre paralisação. Os servidores da UFPA e da UFRA aderem à paralisação nacional. Mais informações com Caroline Guimarães. As paralisações aconteceram somente no dia de ontem. Hoje as universidades já voltaram às suas atividades normais. Os servidores protestaram ontem contra a privatização dos hospitais universitários e também a proposta de reforma da Previdência feita pelo governo federal. As discussões de ontem também abordaram a adesão dos servidores públicos federais ao plano de pensão complementar. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar das mangueiras belemenses, que são consideradas, por lei, como patrimônio histórico. E esse patrimônio foi uma das maiores políticas de arborização na Amazônia feita pelo intendente Antônio Lemos no início do século XX. Foram espalhadas dezenas de mangueiras pelo centro urbano da cidade, cujas mudas foram trazidas do sul da Ásia com a intenção de purificar o ar e, principalmente, diminuir o impacto climático tropical aos habitantes de Belém. Além da paisagem, a fruta traz benefícios à saúde. A manga é uma fruta original da Ásia, mas ela está presente em vários países, como o Brasil, por exemplo. Por ser tão consumida e por ter uma grande presença de árvores no Pará, a capital ficou conhecida como a cidade das mangueiras. Quem mora em Belém não deixa de apreciá-las. Ainda mais essa época agora, que é de chuva, o mês dela, cai muito. No mês passado, semana passada, eu vi x-se a basqueta só aqui na praça e levei para casa e distribuí para os meus vizinhos ainda. É bastante vitamina C, eu me sinto bem, até a respiração é positiva quando eu faço um suco de manga. A manga pode ser encontrada nas feiras livres, nos supermercados ou até mesmo nas ruas aqui em Belém. Ela aparece nos mais variados tamanhos e sabores, mas você sabia que ela tem um grande valor nutricional? Então a manga tem fibras, a manga tem vitamina C, a manga tem vitamina A. Essas vitaminas, algumas delas são antioxidantes, previnem contra o envelhecimento precoce. Então a gente geralmente produz radicais livres ao longo da vida da gente. Então a gente precisa ingerir alimentos fontes dessas vitaminas para melhorar e prevenir com que esse envelhecimento aconteça na nossa pele, por exemplo. Ela é rica em flavonoides, o beta-caroteno, por exemplo, que previne contra alguns cânceres. Então a manga é excelente para vários aspectos. Os benefícios da manga são os mais variados possíveis e quem as consome pode ficar ricos em nutrientes. Os benefícios da manga seriam a prevenção de alguns cânceres, compondo uma alimentação equilibrada por conta das quantidades de nutrientes que ela tem, as vitaminas e os minerais, e a quantidade importante de fibra, que eu acho que a gente tem que ressaltar. O organismo varia de pessoa para pessoa. Por isso, cada uma deve consumir uma quantidade específica de manga. O consumo de nenhum tipo de alimento pode ser livre. Cada indivíduo tem uma necessidade nutricional, então precisa ser calculada para saber qual é a quantidade que cada indivíduo pode ingerir. Mas se a gente for pensar em porção, uma porção da manga seria uma manga pequena. Então algumas pessoas vão comer uma porção, outras pessoas vão comer duas porções. Então dependendo da necessidade de cada um. Quem faz atividade física intensa, por exemplo, tem uma necessidade nutricional maior, então teria que comer uma quantidade maior. Por sua riqueza de nutrientes, não há nenhuma restrição no consumo da fruta, contanto que haja equilíbrio. Tudo em excesso faz mal. Então a quantidade tem que ser na quantidade ideal para cada indivíduo. Então se você comer uma quantidade de manga em grande quantidade, você vai estar ingerindo, por exemplo, uma quantidade enorme de fibra e isso pode até desregularizar o seu intestino. Então tudo tem que ser equilibrado nas quantidades adequadas. Há inúmeras formas de consumi-la e a nutricionista dá algumas dicas. Então você pode utilizar a manga in natura, comer a manga pura. Você pode cortar em pedaços e colocar numa salada de vegetais. Você pode bater a manga com leite. Você pode cortar a manga em cubos, misturar um iogurte e acrescentar um pouco de fibra. Você pode comer a fruta in natura e misturar com a fibra. A aveia é excelente para isso, porque é uma quantidade de fibra muito boa, acompanhado dessa fruta. Então você pode fazer cremes com a manga. Então é muito versátil. Existem vários tipos de opções alimentares. Você pode introduzir essa fruta com tanto poder nutricional, com tantas vitaminas e minerais durante o dia a dia. A especialista ainda orienta que deve haver a variação de frutas para que não seja ingerido apenas os nutrientes da manga. Então se você comer o manga de manhã, o ideal é que você escolha uma outra fruta tarde. Na hora do almoço, se você comer um tipo de vegetal, no outro dia você come outro tipo de vegetal. A variedade sempre é o melhor caminho. Estão abertas as inscrições para o cursinho preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio promovido pela Prefeitura de Ananindeua, na região metropolitana de Belém. Caroline Guimarães tem os detalhes. Quem quiser concorrer a uma das 750 vagas, deve ir até a biblioteca da Secretaria Municipal de Educação, portando RG, CPF, comprovantes de residência, título de eleitor e também um certificado de conclusão do ensino médio ou então uma declaração de que está cursando o terceiro ano. A Secretaria fica na BR-316, quilômetro 3, na rua Magalhães, número 26, no bairro da Guanabara. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E também o Curro Velho está com inscrições abertas para oficinas e as inscrições seguem até o dia 5 de abril para alunos de escolas públicas e particulares, infocentros e comunidade em geral. Caroline Guimarães tem mais informações. São ofertados mais de 100 cursos em diversas linguagens artísticas. Para falar sobre esses cursos, está aqui ao meu lado o Pablo Mufarrege, ele que é técnico em gestão cultural em artes visuais do Curro Velho. Muito obrigada, Pablo, por conversar conosco. São diversas as áreas de atuação, não é? São. A gente trabalha com cursos nas áreas de artes visuais, artes cênicas, música, na parte de dança também, as práticas do núcleo de produção, que já são voltadas para práticas de arte ofício e o infocentro. Agora, para participar, é necessário uma idade mínima? Sim, 12 anos. A partir de 12 anos até 90 anos, quando você puder chegar aqui, a gente recebe e tem cursos específicos, que às vezes são para pessoas que têm mais de 15 anos, outros para mais de 16, mas em geral as turmas são mistas. Agora também, para se inscrever, quem for menor de idade precisa vir até aqui, todo mundo precisa vir até aqui ao Curro Velho e quem for menor de idade trazer o responsável. Sim, sim, como responsável. Às vezes, para os estudantes que já têm mais de 15 anos, eles podem vir sozinhos com a declaração da escola. A gente recomenda, principalmente os pais, nos cursos que são para iniciação, que é de 7 a 12 anos, esse pai tem que estar presente. As inscrições já começaram, elas seguem até quando? Elas seguem até o dia 4 de março. É importante também lembrar que existem gratuidades no oferecimento dos cursos. Sim, para estudantes de escola pública e eu acho que pessoas acima de 60 anos. Pablo, muito obrigada por suas informações. Então é isso, quem quiser deve vir até aqui ao Curro Velho para efetuar a sua inscrição. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. O bairro da Cremação é um dos bairros mais populosos de Belém. Sua criação foi por volta de 1897 na administração do intendente municipal Antônio Lemos. Nossa equipe foi conhecer um pouco da história do bairro. Com mais de 30 mil habitantes, o bairro da Cremação é considerado um dos mais populosos na cidade de Belém. Sua história começou por volta do ano de 1897. Segundo alguns registros, o bairro da Cremação teve origem no antigo forno crematório, construído na gestão de Antônio Lemos e tinha o propósito de queimar todo o lixo produzido no bairro. Hoje, ele é um dos principais logradouros onde se encontra a Praça d'Auxílio Jurandir. Hoje, esta usina de cremação de lixo está desativada e marca a história de fundação do bairro da cremação. A Praça d'Auxílio Jurandir é um dos principais lazeres encontrados no bairro e fazem a alegria da criançada. Tu gosta de brincar na praça? Gosto. O que mais que tu gosta de fazer aqui no teu bairro? Estudar. O bairro tem vários comércios, a tradicional feira livre, onde muitos moradores realizam suas compras diárias, além da paróquia São Miguel Arcanjo, que é um dos principais meios de evangelização. Algumas das vias que dão acesso à cremação é a Avenida Alcindo Cacela, Rua Engenheiro Fernando Guilhom e a Travessa 9 de Janeiro, que sempre estão movimentadas. Dona Joana nasceu no bairro da cremação e diz que tem um carinho especial por ele. Tenho muito carinho pelo nosso bairro, né? Não tenho do que reclamar, né? Eu gosto de tudo aqui no bairro, né? Apesar de ter as dificuldades, né? É um bairro muito tranquilo. Já seu Vitor mora há mais de 30 anos e também está satisfeito em morar no lugar. Porque, como eu te digo, é um bairro que é perto de tudo e, como diz o outro, satisfaz as minhas exigências quase todas. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp. O número é o 98802-3444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho